O Dair, eu ouço você falar e eu não vejo que isso que eu vou te perguntar tenha te afetado, mas o quanto o extracampo histórico recente do Santos, o Santos até um tempo atrás ele disputou o final de Libertadores, mas depois disso o Santos realmente o extracampo deixa muito a desejar e eu vejo isso de torcedores amigos meus próximos. O quanto isso afeta no teu trabalho e no desempenho dos jogadores dentro de campo? Não, nós profissionais nós temos que estar preparados para deixar afetar o menos possível. Tá, mas afeta. Afeta. Eu te faço uma pergunta. Se entrar aqui, não sei quantas pessoas aqui no estúdio, nós estamos fazendo um programa aqui e as pessoas começarem a te xingar aqui e começarem a não sei o que e tu sair da porta ali e te pressionar e dizer que tu é a pior pessoa do mundo, que tu não entende nada, que tu não pode estar aqui, que tu é um burro, que tu é não sei o que e isso durante todos os dias, a todo momento, eu quero saber como é que você vai vir amanhã. É que assim, Adair, isso meio que acontece na internet. Mas a internet acontece para vocês e acontece para todos. Entendi o que você falou. Eu acho que o Luxemburgo falou a respeito de uma situação em uma das entrevistas que gera uma intranquilidade. Nós somos seres humanos, caras. Tu me disse, pô, você é alheio às críticas? Não, eu não vivo rede social. Porque acho que não dá para viver. Não é assim nenhuma rede? Não, eu tenho rede, eu tenho Instagram oficial, mas não sou eu que fico, não fico lá no Twitter. Faz bem. Entendeu? Eu não vivo esse mundo. Aprendi com o Abel Braga, treinador do Internacional, quando eu era auxiliar. Ele não lia jornal, porque você acaba lendo aquilo. Imagina você ficar lendo... Você absorve, né? Não tem como. Claro. Você é ser humano, você absorve. Sim. Eu lhe pergunto, quem é que gosta de ser criticado, de ser humilhado, de ser apontado? Ninguém gosta, gente. Vamos ser sinceros. Mas tu tem que ter a capacidade emocional, quem está nesse nível de excelência tem que ter uma capacidade forte, mental, para não deixar interferir. Mas que isso gera uma intranquilidade para o atleta, o atleta precisa do corpo para jogar. O atleta precisa do músculo para desenvolver. Eu sempre falo, quando passei as minhas dificuldades no futebol, quando você vai querendo fazer muito alguma coisa, com muita pressão, você mesmo se pressiona, você gera um... Você bloqueia a tua musculatura e acaba não fazendo as coisas com naturalidade, fazendo as coisas solto, livre. Isso acontece quando você está pressionado. Uns sentem mais, outros menos. Isso é normal, porque é individual a reação. Outro, uma pressão ou uma vaia, o cara perde 20%, 30% da sua capacidade natural. O outro perde 5%, o outro perde 0%. Aí é uma questão de cada um. Mas que gera uma intranquilidade e uma falta de confiança para o profissional que está lá, falta. O que você não consegue medir é o quanto afeta isso cada um. Uns podem ser mais, outros podem ser menos. Uns podem ser menos. Aí, em cima disso... Mas como é um ambiente com muitas pessoas... É um ambiente com muitas pessoas. Então gera um movimento de intranquilidade. E, claro, aí você não faz as coisas com naturalidade.